Então vamos iniciar. Pessoal, quando eu falo em nutracêuticos, tá? Primeiro ponto, esse termozinho de nutracêuticos, ele não é reconhecido pela Anvisa, é um termo mercadológico. E alguns autores colocam como, até como sinônimo de suplemento alimentar, tá? Outros colocam que ele vai um pouco além de suplemento alimentar, ele não vem só pra nutrir, mas vem pra também prevenir e tratar determinadas doenças. Então temos algumas divergências desse conceito, mas o fato é que, e aí eu vou dar um exemplo prático pra vocês, porque eu sei que gera uma dúvida, tá? Pra farmácia com manipulação, se é suplemento, se é nutracêutico, se é nutricosmético, se é medicamento, se é medicamento fitoterápico, ok, né? Não vai mudar muita coisa. A minha preocupação é quando eu vou, é quando eu quero, eu pretendo lançar, né? Um suplemento, é um produto, e aí você precisa saber, né? Como posicionar ele, até pra regularizar ele no mercado. Isso é uma prática que vem também dentro das farmácias, né? Não sei se você sabe, mas existem muitas farmácias que têm a sua linha própria, né? Que têm a sua linha própria, né? Seus suplementos com a sua própria marca, né? E aí podem expolar na prateleira, nos PDVs, nas lojas, nos pontos de vendas. E aí, pessoal, mas pra farmácia com manipulação, ok, tá? Mas é importante a gente saber que, quando eu tenho, né, uma substância, o nutracêutico, ele vai ser basicamente um produto, tá? Dentro de alguma forma farmacêutica, que pode ser um alimento ou uma parte de um alimento, tá? É que proporciona os benefícios medicinais, né? Prevenção e até tratamento. Então, eu vou te colocar um exemplo bem prático. Eu tenho aqui, não, não, é... Desconsiderem o desenho muito bonito, tá, gente? Tem nada de bonito aqui. Mas eu vou apresentei aqui, sabe aquele leite fermentado? Né? O leite fermentado, ele contém, né? Cephas de lactobacilis, né? Isso não é novidade pra ninguém. Tem um até bem famoso, né? Vai ter uma marca aí bem famosa, tá? Então, o leite fermentado, eu considero um alimento funcional. Por quê? Porque ele vem, né, ele tem uma função, né, intestinal. Ele contribui com a função intestinal, a partir do momento que ele contém, né, essas cepas de lactobacilis, ok? Se eu tenho uma cápsula de probiótico, eu já posso considerar como um nutracêutico, ou um suplemento alimentar, certo? E quando eu tenho... Por quê? Porque ele tá em uma forma farmacêutica cápsula, ele já representado em uma forma farmacêutica. E ele tem uma função, por exemplo, o objetivo dos probióticos é a saúde intestinal, ok? Então, até trabalhar prevenção de dermatite, entre outros, né? Temos aí... A gente sabe que o intestino, ele é quase que o nosso segundo cérebro. Quando eu faço tratamento com probióticos, eu tenho aí uma série de benefícios. Tanto em termos de prevenção e tratamento, né? Não vou entrar em detalhes, né, nessa questão clínica. Nem é minha área, na realidade. E aqui, quando eu tenho um comprimido, por exemplo, da etopalamina, né? É um produto de referência aí, que é o buscopan, né? Pra tratar a dor de barriga, não necessariamente a diarreia, né, gente? Uma dor abdominal qualquer, eu tenho um fármaco, né? Por que eu associei um medicamento? Por que se eu tenho qualquer dor abdominal, uma delas a dor de barriga, eu venho com um tratamento medicamentoso, né? Dei um exemplo aqui de um medicamento que pode ser utilizado para dor abdominal, tá? Então, eu tenho aqui um alimento funcional, um nutracêutico e um medicamento, certo? Outro exemplo que eu gosto muito de dar, tá? O tomate, né? Quando eu tenho o tomate, o fruto, né? Ele vai possuir uma série de vitaminas, de minerais, né? Ele tem uma funcionalidade, tá? Ele é rico em nutrientes, é um alimento rico em nutrientes. Então, quando eu considero o licopeno, que é um bioativo, uma substância bioativa do tomate, e eu vou já explicar pra você essa questão de substância bioativa, esse conceito que é importante você entender, quando a gente for aqui pra fator de correção. Então, quando eu considero o licopeno, ele é um bioativo, né? O famoso bioativo do tomate, né? Está em vários, também encontrado em vários alimentos. E aí, se eu considero que ele, eu posso utilizar, por exemplo, trabalhar com o licopeno, inclusive na forma de cápsulas, ou qualquer outra forma farmacêutica, com o objetivo em prevenir, por exemplo, o câncer na próstata, eu já considero, já estou considerando o licopeno, né? Um nutracêutico, certo? Agora, se eu considerar a tomatina, um princípio ativo, a tomatina, que é extraído do fruto do tomate, certo? Eficaz para o tratamento, né? Eu vou trabalhar em uma forma farmacêutica também, né? E considero que ele é... O foco vai ser um tratamento, por exemplo, na candidíase, certo? Eu já estou focando em medicamento. Então, não sei se você compreendeu, mas o nutracêutico, ele está, né? Ele é como se ele fosse uma interseção entre o alimento e o medicamento. Ele não chega a ser um medicamento porque ele não tem um ativo, um fármaco, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não chega a ser um alimento porque ele está em uma forma farmacêutica, tá? Ok? Então, pessoal, é muito importante. Eu vejo muitas pessoas confundirem, né? Gera uma confusão dentro desse mercado, né? Até pelo posicionamento dos próprios produtos, a gente, às vezes, até de forma errada, né? Infelizmente, a gente pode gerar uma certa confusão. Então, o primeiro ponto é que eu preciso que você fique com esse conceito bem claro, tá? Falando aqui, em quais formas farmacêuticas eu posso trabalhar com um nutracêutico, tá? Tem várias, pessoal. Em cápsula, em sachê, né? Ou, na realidade, no pó, né? Na apresentação de sachê, a forma farmacêutica é pó. Em pastilhas, né? Embora, às vezes, eu não reconheço chocolate, né? Como uma forma farmacêutica, mas reconhece, né? A pastilha, né? Então, pastilha mosa, pastilha dura. E aí, eu posso trabalhar várias formas de pastilhas. O próprio chocolate, as gomas, tá? Quando eu falei, quando eu me referia, inclusive, à apresentação de sachê, eu posso trabalhar um suco, né? Um suco detox, por exemplo. Posso trabalhar um shake com foco no aumento da massa magra e da massa muscular, né? Posso trabalhar uma sopa nutritiva, uma sopa com foco na saúde das articulações. Mas, o que mais, pessoal? Existe um universo, né? É de... Eu posso trabalhar um chá, né? Através de um blend de fitoativos com foco na termogênese. Então, existe um universo, um universo aí, né? Eu já fiz várias aulas relacionadas no nosso canal do YouTube, né? Abordando esse tema, existe um universo de formas que eu posso trabalhar os nutratêuticos. E são formas, são... é uma classe, né? De produtos que tá gerando cada vez mais demanda. Principalmente agora, pessoal, que eu tenho foco na imunidade. O foco na imunidade está totalmente em alta. Se eu tomava um suplementinho há um ano atrás, né? Antes da era pandêmica, tomava uma vitamina C, vez ou outra, quando minha vitamina D baixava, tomava, né? Hoje eu tomo probiótico, tomo... Vejo... Sigo direitinho, né? A suplementação vitamínica que a minha nutricionista prescreve, né? Porque eu quero estar bem, né? Quero estar... Uma vez que a gente é... Uma vez que eu afirmaria pegar uma doença dessa e contrair o COVID, né? Meu organismo responder bem. Então, eu não sou a única, né? A ter essa preocupação. É a população no geral. E você que já atua em farmácia e com manipulação, sabe o quanto... Sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe o quanto essa demanda por suplementos alimentares, por nutracêuticos, tem aumentado. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês é que existe uma outra classificação também dentro desse foco, né? De suplementos alimentares, que são os nutricosméticos. Há também divergências de nomenclatura, né? Em relação ao nutricosméticos, ele é um nutracêutico com foco na beleza? Pode ser, né? O nutricosmético, ele é um suplemento... Ele diverge do nutracêutico porque ele contém substâncias bioativas com foco na... Ou nutrientes com foco na... Com foco na beleza, né? Então, um exemplo claro é o colágeno, tá? Então, um exemplo claro, né? É quando a gente trabalha... Quando a gente quer fazer uma divergência desses termos nutracêuticos e nutricosméticos. Por exemplo, quando eu trabalho em colágeno tipo 2, é um colágeno mais focado na saúde das articulações. Prevenção de doenças como a própria artrite, né? Quando eu trabalho com colágeno tipo 1, né? O meu foco é a saúde da pele, beleza, né? Uma pele com maior produção de proteínas da beleza. Uma pele com boa elasticidade, né? Então, colágeno tipo 1, quando eu trabalho com a formulação, com a manipulação do colágeno tipo 1, eu estou contribuindo com a beleza de alguém, né? Estou contribuindo com a beleza de alguém. A gente, vocês já perceberam da importância de um manipulador, né? O quanto vocês contribuem com manipulador, farmacêutico magistral, da indústria. Quanto a gente é essencial, né? Nesse quesito. Um nutricosmético que também está super em alta, super em alta, é o silício, silício orgânico, né? E existem várias formas no mercado. E é isso, né? Colágeno tipo 2, por exemplo, né? Ele é um nutracêutico. Colágeno tipo 1, como o Verisol, ele é um nutricosmético, certo? Ok, tudo bem? Então, falei das formas farmacêuticas, existem várias, tá? Agora, falando de esse píndice. Esse píndice é algo que sempre gera dúvida, né? Mas o fato é que quando eu falo sobre nutracêutico, eu acabo deixando a classificação biofarmacêutica um pouco de lado, digamos assim. Claro que eu tenho que considerar, mas a classificação, o fato é que a classificação biofarmacêutica de nutracêuticos não é tão fácil de achar na literatura. E a minha preocupação maior é em relação à estabilidade do meu produto. E eu vou te falar por quê. O fato é que quando eu estou trabalhando com nutracêuticos, eu estou trabalhando com... Eu manipulo normalmente vitaminas e minerais, eu manipulo normalmente extratos de plantas, né? Substâncias bioativas, né? Eu dei o exemplo do licopeno, do betacaroteno, entre outros, resveratrol, né? Eu manipulo a própria L-carnitina, né? E aí são substâncias que ou são higroscópicas ou contêm o mínimo de água na minha formulação, certo? Os próprios aminoácidos, morosil, né? Morosil é o extrato dos citrocinenses padronizados, né? Padronizado. Então, eu tenho... Olha lá, é um nutracêutico, né? Ele é derivado do óleo da oliva com foco, né? Na realidade, ele é um nutricosmético, né? Porque o foco é na beleza, né? Saúde da pele. Mas, como eu falei, existe essa convergência, né? Nutricosmético é como se fosse um nutracêutico com foco na saúde da pele, voltado para a beleza, certo? Morosil, glicose, gente, é um mundo, é um universo, assim. Passaria um a dois dias inteiro só falando de ativos para vocês, mas essa informação vocês encontram até diretamente com os fornecedores, é desnecessário. O meu objetivo aqui é facilitar a sua rotina no laboratório, certo? Alana, então, quando eu trabalho com nutracêuticos, com aminoácidos, extratos de planta... Pessoal, um detalhe, tá? É sempre bom, eu sempre falo nas minhas aulas, se você é meu aluno, com certeza, você já escutou, tá? Inclusive, nas lives também, eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade, eu falo. É, eu nem falo no derivado de planta, pó, tá? Existem vários derivados, né, de planta, mas eu nem falo, nem me refiro, vocês pouco me virão falar sobre o pó. O pó, ele não é a melhor forma de se trabalhar, tá? O pó, digamos, é citrocinenses pó e citrocinenses extrato seco. Qual é a melhor forma de se trabalhar? Sem sombra de dúvidas, o citrocinenses extrato seco, tá? Porque ele contém bioativos padronizados, né? No caso, o morosil, né, ele contém os flavonoides, né? Um percentual de flavonoides X padronizado, certo? Mouve, o move, o move é um nutracêutico, né? Com ação anti-inflamatória, né? Ele é um extrato padronizado com 20% de ácido bosvélico, um extrato padronizado da bosvélica serrata com 20% de ácido bosvélico, tá? Então, são extratos padronizados. Então, é melhor você trabalhar com algo que eu tenho, né, uma concentração padronizada do meu bioativo. O que é o bioativo? É a substância que contém, que está contida naquele extrato da planta, né? Eu faço um processamento, eu faço um processo de extração de determinados bioativos da planta. E essas substâncias são as responsáveis pelas propriedades terapêuticas, né? No caso do move, né? O ácido bosvélico, ele é responsável, um dos responsáveis pela ação anti-inflamatória, né? Assim como eu tenho a curcumina na cúrcuma, tá? E aí, tem vários, várias, várias, várias opções de fitoativos. Ok. Então, opte, né, atente sempre para trabalhar com extrato seco. Alana, não existe extrato seco no mercado. Posso trabalhar com pó? Pode, mas vejo na literatura qual é a concentração correspondente. Normalmente, se a dose necessária para eu ter uma boa ação terapêutica de um extrato seco de 200mg, esse derivado da planta em pó, eu preciso de uma dose 5 ou mais vezes, tá? Maior que isso. Então, eu precisaria de 1g, tá? Então, muito cuidado com essa relação pó e extrato seco, certo? Mas, voltando para a questão dos recipientes, o fato é que o safrim é um extrato do açafrão, né? Ele atua no emagrecimento, né? Então, ele é considerado um nutracêutico, tá, gente? Ok? Vão existir derivados de plantas, né, que, inclusive, nem é considerado um medicamento fitoterápico, tá? E aí, eu não vou entrar muito nessa questão, porque nós teríamos que entrar na parte regulatória, existe uma lista, né? Eu posso passar o PDF para vocês depois. Então, eu vou dar um exemplo, claro. A isoflavona, a isoflavona, né, eu já não posso considerar um nutracêutico. Ela é utilizada como tratamento, né? Certo? É um bioativo extraído da soja, né? E aí, eu preciso ter atenção nessas questões, tá? Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque, quando eu falo de extratos derivados de planta, quando eu me refiro a aminoácidos, aos minerais, hoje, a maioria dos minerais, né, muitos minerais, eu trabalho de forma complexada, né? Então, hoje, né, carbonato de cálcio é utilizado, mas tá meio, ele é defasado, né? É muito mais interessante eu trabalhar com cálcio esquelato, embora a gente vai entender que complica um pouquinho quando eu vou trabalhar, né, com cápsula por conta do fator de correção. Então, os minerais esquelados, eles formam um complexo, né, muitas vezes com aminoácidos. E, dessa forma, quando eu falo de aminoácidos, de extratos de planta, são substâncias que retém umidade ou que contém umidade, né? Contém água no seu, na própria estrutura do ativo, do ingrediente, certo? Além das, eu já venho falando, além de vitaminas também, né? Ácido fólico, né? Ácido fólico, eu já tive um problema de uniformidade de conteúdo com ácido fólico, né? O ácido fólico, se você for analisar no laudo, ele contém 8% de água, é muita coisa, pessoal. Então, vocês precisam, no tracêutico, vocês precisam atentar para os recipientes que vocês vão trabalhar e para o fator de correção, que é o ponto mais importante da live de hoje, certo? Você produz L-cardina no seu laboratório, pessoal, quem manipula ou manipula L-cardina sabe que se você passar muito tempo manipulando, ela já começa a ter que fazer, porque ela é altamente higroscópica. Ela é considerada muito higroscópica, tá? Eu até coloquei aqui, ó, uma setinha para cima, recipientes muito higroscópicos, recipientes higroscópicos, mais ou menos, e recipientes moderadamente higroscópicos. Quando eu me refiro L-cardina, cloreto de magnésio, recipientes muito higroscópicos. Então, o meu recipiente, o que é que eu utilizo? Eu utilizo 5 a 10% de... Na verdade, eu coloco 10% de aerosil, certo? Muitas... Eu gosto, eu particularmente gosto muito de trabalhar com óxido de magnésio, mas você pode também trabalhar com a celulose microprichalina. Só que o percentual de recipientes que você utiliza tem que ser um pouquinho maior, tá? Mas é para você trabalhar. Você pode trabalhar tranquilamente com o Dilucap e Higro, tá? Então, você pode produzir, né, o recipiente no seu laboratório. Eu trabalho muito, quando eu parto de um recipiente pronto, de um recipiente no laboratório, eu parto de 10% de aerosil e associo a óxido de magnésio, que é SP, óxido de magnésio, ou celulose microprichalina, certo? Quando eu trabalho com aminoácidos, com fitoativos, tá? E com minerais e vitaminas, eu já opto por trabalhar, né? Eu posso trabalhar com o mesmo... Essa mesma sugestão que eu coloquei para vocês. Só que o aerosil pode ser até 5%, que são substâncias moderadamente groscópicas, certo? E quando eu trabalho com extrato seco, do extrato seco, pessoal, tem um, em alguns, por exemplo, valeriana. Valeriana é moderadamente groscópico. E como é que eu sei? Como é que eu sei? Você pode olhar o percentual de água no laudo, né? Percentual de água acima de 5%. Eu já considero... Já trabalho com a concentração de aerosil de pelo menos 5%. E os extratos, no geral, né? Que tem um percentual menor que 5%. Lá no laudo, pessoal, observem o laudo, tá? O laudo vem muita informação importante, que eu vou falar para vocês muito em breve. Mas uma delas é se o ativo é higroscópico. Quando vem ativo e higroscópico, pode partir para essa primeira opção aqui, certo? Sendo extrato seco ou sendo... Ou não sendo, pode partir para essa primeira opção aqui. Sertilucar pigro ou uma mistura de aerosil de 10% a outro de magnésio ou até o CMC, certo? Celulose micropristalina. Um detalhe, a helicarnitina, eu trabalho de 30% a 50% do volume da cápsula vai esse piente, certo? A quantidade de esse piente também você tem que trabalhar. Vou te dar um exemplo claro. Eu tenho aqui uma cápsula número 1, certo? E tenho aqui uma cápsula número 0, certo? Digamos, agora eu vou trabalhar com números hipotéticos, tá? Digamos que o ativo, que a cápsula número 1, ela comporte 1 ml, certo? Que não é. É só para vocês entenderem. E digamos que meu ativo, ele é muito higroscópico e ele comporta, a gente consegue trabalhar com ele na cápsula número 1. Entretanto, eu toco ele, o meu ativo, ele preenche 80% do meu volume. 80% a 90% do meu volume. Colocar 90% do meu volume, certo? É de ativo. Então, eu colocaria aqui só apenas 0,1 ml seria de esse piente. Então, digamos que a cápsula número 0 tenha 1,3 ml, certo? É preferível, pessoal, que eu trabalhe aqui, tá? Eu trabalho em uma cápsula maior, onde o ativo ocupe no máximo 70% do meu volume, quando ele é higroscópico a muito higroscópico, tá? Do que trabalhar em uma cápsula menor, onde eu vou ter pouca margem de esse piente, certo? Então, muito cuidado na hora de avaliar essa questão. E isso o sistema não sabe, tá? O sistema, ele não vai saber. Então, naturalmente, ele tende a quê? A puxar o menor tamanho da cápsula, tá? Existem alguns softwares que te dão a opção de deixar já padronizado. Mas qual é o problema disso? Que muitas fórmulas manipuladas não existem aqueles... Se for uma fórmula L-carnitina 500mg, é muito comum isso aí. Concordam? Ok. Então, essa eu consigo deixar já bonitinho padronizado no sistema. Mas existem outras formas que não tem como eu prever. Então, isso é quem é que vai fazer essa análise? Quem é? Quem é? O farmacêutico, quando a fórmula entra, a gente precisa fazer essa análise de esse piente. Conferência de ficha de pesagem. Uma das conferências é isso mesmo. Se a quantidade de esse piente está adequada. E, claro, você que é técnico também, tá? Você tem a função de avaliar se não tem... Poxa, ativo higroscópico com pouco... Tem pouco esse piente. Eu vou ter, possivelmente, um problema na instabilidade da cápsula. Tá, gente? Então, isso evita muito possíveis reclamações, tá? Ok? Tem um livro que eu gosto muito, mas assim... Pouco fala sobre a técnica em si, que é a suplementação esportiva, suplemento da Valéria, certo? Fala muito sobre suplementos, mas tem pontos, gente. O que eu estou colocando aqui para vocês muito é prática. E é isso que eu vejo muitos profissionais pecarem. Às vezes, a gente busca muito livros, livros, livros. E, claro, livro é base. Mas a gente esquece de colocar a mão na massa, de fazer teste. Tem pontos aqui que eu estou colocando para vocês que eu fiz teste no laboratório. Fiz teste com a L-carnitina, se dava certo a 20%, a 30%, a 40%. Então, tem determinados pontos que eu estou colocando aqui para vocês e coloco para os meus alunos que não tem livros, infelizmente, tá? É uma notícia ruim que eu tenho para dar para vocês. Tem informações aqui, por isso que não percam essas lives, pessoal. Façam possível para não perder, porque eu coloco informações aqui que realmente você não encontra em livros, tá? Claro que tem... Temos... Eu busco artigos científicos. Realmente, eu estudo também, obviamente, para trazer um conteúdo de qualidade para você. Mas muito vai da nossa experiência dos testes em bancada, ok? Prática é o que precisamos. E muitas vezes, Gis, vou fazer um parênteses aqui na aula, é o que pega, né? Para nós profissionais. Eu me refiro no geral, tá? A gente está sempre buscando estudar, 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 fazer pós-graduação, né? Termina a graduação, faz uma pós-graduação e nunca sai do mesmo lugar. Por quê? Porque quer sempre buscar conhecimento, busca o máximo de conhecimento e não aplica, não busca uma forma de aplicar. Por isso que nas nossas aulas, junto com meus alunos, seja online, seja presencial, eu estimulo meus alunos a trabalharem a prática de alguma forma, tá? Porque você precisa aplicar, seja através de exercícios práticos, seja através de uma manipulação básica em casa com farinha, né? Enfim, mas vocês precisam buscar prática, tá? Ah, Alana, não tenho acesso ao laboratório ainda, busca uma forma de ter acesso. Tem aluno nosso do Manipule que vem do estado deles para fazer um estágio aqui em Fortaleza, que a gente conseguiu presente. Tem alunos que passam, né? Que vêm aqui para o laboratório, né? Para entender. Então, pessoal, vocês precisam colocar a mão na massa, vocês precisam sair da teoria e ir para a prática, tá? Ok? Desculpa aí a observação, mas é algo que eu não posso deixar. Eu, como profissional, né? Que tem o propósito de desenvolver a carreira de vocês, né? Profissionais, eu não poderia deixar, né? Deixar essa oportunidade passar, ok? Voltando para os recipientes, né? Eu até me perdi onde eu estava. Então, ficou claro? Excipiente, né? Excipientes para nutracêuticos, você vai trabalhar com recipientes para ativos higroscópicos. Ponto final. Classificação biofarmacêutica é importante, é. Mas a classificação biofarmacêutica, eu já considero mais para os fármacos, tá? Ok? Agora, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre algo muito importante, mas muito importante. E vocês precisam sair daqui sabendo, tá? Me prometem que vão ficar até o... Me prometem que vão ficar até o final que vocês precisam saber dessa informação. É, muitos nutracêuticos, né? Muitos nutracêuticos não estão na sua forma, não estão com concentração real de 100%. E eu posso dar vários, né? Os próprios minerais quelatos, né? Vêm a 10%, a 20%, a 15%, ferro quelato 20%, ferro quelato 10%, caos quelato 20%. Existem, nossa, manganês, cromo, vanádio a 1%, certo? Então, existem essas divergências, tá? Em termos de concentração. Então, presta bem atenção. Se eu adquiro uma matéria-prima, tá? Um pacote de 100 gramas. Um pacote de 100 gramas de matéria-prima, certo? Vamos considerar o cálcio quelato a 20%. Então, aqui tem o cálcio quelato, certo? E ele está a 20%. Isso significa, pessoal, que o cálcio elementar... Eu só vou ter aqui 20 gramas de cálcio elementar. Isso significa que se o... Isso significa que se o prescritor presprever 500 miligramas... Eu não posso pesar só 500 miligramas. Porque eu só tenho a cada 100 gramas de cálcio... Da matéria-prima, eu só vou ter 20 gramas de cálcio elementar, certo? Então, você vai precisar corrigir essa concentração, certo? E tem mais, e tem mais. Não para por aí, não, certo? Muitas vezes, além de eu precisar corrigir a quantidade de cálcio... Sabe o que é que vai ter nessa matéria-prima? Água. Se tem água, se desses 20 gramas de cálcio tiver 1 grama de água... Eu já não posso considerar 20 gramas de cálcio. Eu vou considerar 19 gramas de cálcio. Gente, olha o detalhe que faz a diferença no produto final... No tratamento final do paciente, certo? Então, para isso, a gente aplica... Para esses casos, a gente aplica um termozinho chamado fator de correção, certo? Que é diferente do fator de equivalência. Não vou entrar em fator de equivalência. Mas não confunda, tá? Quando você vai aplicar esse fator de correção? Minerais, fato, minerais quelatos. Vai aplicar. Agora, analise o laudo. Gente, analisar o laudo é um ponto fundamental, né? Meus alunos do controle de qualidade sabem a importância disso. Meus alunos do manipulso sabem a importância disso, né? E aí, o primeiro ponto que eu tenho que fazer... Quando a matéria-prima chega, sabe o que é? Analisar o laudo. Fazer o sérgio de controle de qualidade. E alimentar o sistema. Porque se eu não alimento o sistema, se eu não informo o sistema, a quantidade de matéria-prima real que tem ali, e o percentual de água que tem naquela matéria-prima, o sistema vai calcular errado, tá? E você pode ter um problema, certo? Então, quando eu vou aplicar esse fator, minerais, né? Na sua maioria, tá? E aí, você vai buscar uma dica, tá? Derivados, né? Derivados de plantas, derivados vegetais. Quando é extrato, alguns podem se aplicar fator, certo? Mas, o que é que está acontecendo? Que a maioria dos extratos estão sendo padronizados. Se você trabalha com extrato padronizado, no geral, você não vai precisar se preocupar com o fator. Mas eu recomendo que sempre, sempre você consulte o fornecedor, né? O fabricante daquela... O fornecedor ou o fabricante daquela matéria-prima, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, e o outro ponto. Você tem que considerar também a prescrição. Digamos que o prescritor coloque gassinha camboja, né? Gassinha camboja com 80% de ácido hidroxicítrico. E aí, o ácido hidroxicítrico, ele é o bioativo, tá? Da gassinha camboja, certo? Se na minha farmácia, eu tenho a sua gassinha camboja a 50%, eu vou precisar aplicar o fator, tá? Na prática, isso, assim, aconteceu muito pouco já. Aconteceu já pouquíssimas vezes. Mas é importante você avaliar. O que você também sempre tem que considerar em fitoativos. Percentual de água, que é muito comum. Percentual de água acima de 3% pode aplicar o fator de correção, certo? No final, eu vou te dar um exemplo como calcular o fator de correção, ok? Então, vitamina E, normalmente, é a 50%. Você aplica, tá? Detalhe, pessoal. Você precisa ver no laudo o que é que acontece. Normalmente, o fornecedor, ele já sinaliza vitamina E 50%, mas, normalmente, não é 50%, é 49.1%, 49.5%, 50.1%, entende? Então, você tem que considerar o teor do laudo, certo? É, licopeno, um exemplo. Beta-caroteno, muito comum beta-caroteno a 10%, certo? É, e aí tem vários. Por exemplo, o fúcus, né? O fúcus, se eu for considerar fucocantina, a concentração de fucocantina, fucocantina, seu bioativo, eu preciso aplicar o fator, tá? É, então, como faz para o ácido fólico? Já citei, né? Gente, são muitos, eu coloquei aqui alguns, tá? Alguns para você ter uma noção. Ah, um detalhe, lactobacillus. Lactobacillus, tá? Eles não vão ter fator, mas eles vão ter potência. Você precisa colocar no seu sistema a correspondência de UI para grama, a potência dele, certo? Então, esse é um ponto também muito, muito importante, ok? Então, vamos lá. Alana, como eu calculo esse bendito fator de correção? Você vai calcular da seguinte forma, tá? Você vai calcular da seguinte forma. Vou considerar o ácido fólico, certo? Não, vou considerar um mineral. Vou considerar um mineral. Digamos que nós vamos trabalhar com o ferro que é lato. Então, você está trabalhando com o ferro que é lato, tá? A 20%, certo? Quando você vai avaliar no laudo, você vai ter 19,1% de ferro no laudo. E a umidade, a água vai ser 0,5%. Vocês lembram que até 3 eu não considero. Vai dar pouca diferença, até 3%. Então, eu vou considerar o TO, certo? De apenas o TO de ferro alimentar, 19,1%. Então, para eu calcular o fator de correção do ferro, certo? O fator de correção... Cadê o... Então, eu tenho aqui o fator de correção. Escrever maior para vocês realizarem. O fator de correção do ferro vai ser 100. É uma fórmula padrão, 100. Eu poderia até explicar na forma de regra de 3, tá? Mas, infelizmente, pela questão do tempo, né? A gente não consegue. Mas, de forma geral, o fator de correção é 100 dividido por 19 pelo teor do ativo, tá? 19,1. Não é 20%, pessoal. Porque no laudo eu só tenho 19,1, certo? Por cento. Então, vai dar aproximadamente 5 ponto alguma coisa. Não é isso? Digamos, 5,2. Acho que próximo disso. Certo? Então, quando você for manipular o ferro, se você for manipular 10 miligramas de ferro, você vai pesar por cápsula, tá? Estou considerando a dose. Você vai pesar essa quantidade por cápsula? Não. Então, você vai multiplicar por quem? Pelo fator de correção. 5,2. 10 miligramas vezes 5,2 por dose, tá? 5,2. Na realidade, você vai pesar em torno de 52 miligramas. Então, em uma dose, vai 52 miligramas de ferro, tá? E, claro, se for um tratamento para 30 dias, você multiplica por 30 e dá a concentração total de ferro. Então, pessoal, olha a dificuldade de se trabalhar minerais em cápsula, né? Porque o fator de correção dos minerais é considerável. Então, assim, eu não vou pesar... Não vai 100 miligramas na prática de um determinado. Vai 5 vezes mais. Mas tem minerais que vai 100 vezes a mais, né? Então, esse ponto você tem que ter muito cuidado, pessoal. Tenham muito cuidado. Abram o olho em relação ao fator de correção, ok? Pessoal, finalizamos a aula de hoje, tá? Passei a mensagem que eu queria passar sobre nutracêuticos. Então, se você pensava que era algo muito simples, né? Não é tão simples assim, mas é altamente aplicável, tá? E aí E aí E aí E aí